Então, brancos, negros, índios, todos somos da mesma raça, só tem uma raça, Ana, não tem? Você é mais ou menos desbotado só, a cor da pele a gente só tem uma, a cor negra, a cor da melanina, então quando você é muito branco, você perdeu a bênção, eu digo, né? Você perdeu a cor. Perdeu a cor, você é um desbotado. O cara chega muito branco, 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 ele chega em frente ao espelho, assim, né? Ela fala assim, graças te dou, Senhor, porque sou alvo como a neve. Ele não sabe que ele, na realidade, é um desprovido. Pelo contrário, ele perdeu. Ele perdeu a bênção. Ele perdeu a cor. Perdeu a cor, é um desbotado, né? E aí o racismo fica idiota nesse ponto. O racismo, cientificamente corroborado, veio com o darwinismo. Temos raças superiores e raças inferiores. O Darwin visitou a Austrália e os aborígenes foram caçados por esporte. Os seus filhos foram tirados das suas mães para serem educados na raça superior, Ana. Negros foram colocados no zoológico nos Estados Unidos, o Atabenga, junto com os chimpanzés, para o display da evolução. Então, o Atabenga, um pigmeu africano, ficou semanas numa jaula junto com o chimpanzé. Foram os católicos norte-americanos que tiraram ele da jaula. Ele é um ser humano feito à imagem e semelhança de nosso grande Deus. Então, a gente descobriu, na realidade, que a gente só tem uma cor de pele, a gente só tem uma raça, a gente está há muito pouco tempo na Terra. Fomos medir o número de mutações deletérias que nós temos, porque nós estamos evoluindo, Ana. Em que sentido, mano? O autismo. Tá. Quanto tinha de autismo antes e quanto tem hoje? Tem muito mais. Um em cada 30 crianças no mundo hoje é autista. E isso não existia, Ana. Era muito menos. Síndrome de Down está cada vez mais incidente. É cada vez mais recorrente. A gente está evoluindo, a gente está acumulando mutações deletérias. Nesse sentido. Você ouve por aí, a raça humana está evoluindo, está perdendo o pelo no peito. Isso é evolução, Ana. Você está perdendo uma proteção, né? Daqui, não sei, dois milhões de anos o ser humano vai ser assim, muito mais, vai voar com asas. Eu brinco, nem tomando Red Bull, que a gente vai voar com asas, né, gente? A gente pode fazer a propaganda do Red Bull, não pode, então corta, né? Não, 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 não tem problema nenhum. Não voaremos. É, não voaremos. Aí, o que a gente foi fazendo nesse exercício? Estamos evoluindo, estamos acumulando mutações deletérias. Por quê, Marcos? Todo filho, quando ele é gerado, ele tem de 50 a 100 mutações deletérias a mais que seus pais. No processo de reprodução e tudo mais. Como o DNA é extremamente complexo, cheio de letrinhas, são 3,2 bilhões de pares de bases. E toda vez que você reproduz, cria um novo filho, esse filho, pelos processos todos que tem que ocorrer, as cópias e tudo mais, que já não estão mais tão bem funcionando como estavam no início, porque ele viu que era muito bom. Mas a gente, teologicamente, entende que houve um problema na humanidade e a gente está decaindo, né? Você acha que o designer chegou falando, esses caras não estão muito conscientes do que estão fazendo, vamos diminuir esse poder de, vamos dizer assim, deles fazerem o que quiserem nesse sentido? Olha, a gente foi criado perfeito, Adão e Eva e tudo mais, certo? Eu entendo também que a palavra de Deus é digna de toda confiança. Eles eram perfeitos geneticamente. Agora, depois da queda, parece que os processos não começaram a funcionar 100% perfeitamente. A gente começou a acumular mutações deletérias. Parece que nós temos um tempo de vida determinado na Terra. Aí, teologicamente, ele vem, nos resgata, dá um novo corpo semelhante de Cristo, viveremos eternamente na glória. Mas esse corpo hoje é corruptível. Então, ele está se degradando. 50 a 100 mutações deletérias por geração. Com o projeto Genoma Humano, a gente foi lá e mediu quantas mutações deletérias temos, em média, no mundo. Ana, fomos fazer a conta. Ó, a gente sabe que estamos acumulando 50 a 100 mutações deletérias por geração. É matemática pura. E contra a matemática... É fato. É um argumento. Eu digo que hoje o darwinismo morreu. E a gente tem um monte de evidências contras. Ele está nocauteado no chão. E o juiz só está terminando a contagem. É 151, 152... É só isso. Ó, por quê? Porque a gente tem fatos inquestionáveis. A gente foi medir, ó... 50 a 100 mutações deletérias por geração. Uma geração, 20, 25 anos. Demora, né? Agora está demorando um pouco mais, né? Porque as mulheres estão demorando um pouco mais para ter os seus filhos. É um dos fatores que aumenta o autismo, sabia? E a gente mediu a quantidade de mutações deletérias que temos acumulados, em média, no mundo. Quanto que deu? Quanto tempo faz que a gente está na Terra? Quanto tempo faz que a humanidade está na Terra? 6 mil. 6 mil anos. Olha que herede. Quando você vê as variações... Fomos no genoma. Medimos a quantidade de mutações deletérias que nós temos. Sabemos que é de 50 a 100 mutações deletérias que a gente acumula por geração. Uma geração dura 20 a 25 anos. Uma conta de matemática pura. Deu 6 mil anos. 6 mil anos. Parece que tem um livro, Herége, que diz que a gente está aqui há 6 mil anos. Não é? Olha, eu era evolucionista, darwinista, universo antigo, terra antiga, vida antiga. Eu estou me convertendo aos dados. Então, no design inteligente, a gente vai fazendo essas pesquisas. Bom, antes do design inteligente, estou contando como é que nasceu o design inteligente. Começaram a aparecer evidências e mais evidências e mais evidências. Um registro fóssil, a gente nunca achou as formas transicionais. Que Darwin falava. Que Darwin falava que devia estar lotado delas e que aquela deveria ser a maior objeção da sua teoria. Mas encontraremos as formas transicionais no futuro. A gente nunca encontrou. Pior, hoje tem menos candidatos a formas transicionais do que tinha na época de Darwin. E ele já achava que o registro fóssil refutava a sua teoria. Não encontramos. O morcego aparece pronto. O dinossauro aparece pronto. Não é uma coisa virando outra. Não, não tem. E também seria impossível, né? Porque mudanças direcionais, um sistema caótico, não consegue ver um objetivo e segui-lo. Ele pode até acertar o primeiro passo, mas o segundo ele vai errar. É uma questão de lógica. Se não tiver uma programação prévia, uma hora aquilo desmonta. Eu tenho que ter um plano, um objetivo. A evolução não tem planos, não tem objetivos. Então, por mais que ela acerte o primeiro passo, por mais que ela acerte o segundo, até posso dar a chance de ela acertar o terceiro, mas o quarto ela erra. E a gente precisaria de uma sequência imensa de mutações sequenciais e consecutivas para você transformar um dinossauro em pássaro, um humano, um ancestral símio comum e humanos em chimpanzés. Humanos e chimpanzés, Ana, outro dia o Pondé, meu amigo Pondé, ele chegou no programa dele e falou assim, a gente é 99% parecido geneticamente com chimpanzés e por isso a evolução ocorreu. Ana, Ana, eu até no debate falei assim, Pondé, Pondé, você não está estudando, não está lendo a ciência. Hoje a gente descobriu que a gente é pelo menos um bilhão de pares de bases diferentes no nosso genoma. A gente é 33%, pelo menos, no nosso genoma diferente dos chimpanzés. A fala e o raciocínio, o chimpanzé nunca falou sequer uma palavra. Banana eles deveriam falar, não deveriam? Pelo menos. Pelo gosto. Olha, eu tenho um amigo meu que foi para os Estados Unidos e ele falou que fez um curso de inglês. Isso é real, tá? É uma brincadeira, mas foi assim. Ele falou assim, olha, eu fiz um curso de inglês, bem rapidinho. Intensivo. Intensivo. Eu falei, é, aprendeu bem? É, aprendi. Uma única palavra. Aí eu perguntei, que palavra é essa? Ele falou, beer. Cerveja. Essa é essencial, o resto eu me viro. Então, pela lógica dessa, do beer, da cerveja, chimpanzé deveria falar banana, certo? Ele nunca falará banana, porque a gente tem um chip de fala, você sabe essas duas regiões, você é psiquiatra, você sabe. Que eles não têm. Que eles não têm. A gente tem uma região, que eu não vou lembrar o nome agora, talvez, se você lembrar, você me fala que eu sempre esqueço. Na transição de frontal com temporal, né? Área de broca, aliado. Broca, essa é isso. Uma que controla a fala e a outra que controla o entendimento. O entendimento da fala. Que chimpanzé não tem. Simplesmente, o nosso cérebro é quatro vezes maior que o dos chimpanzés. A estrutura do cérebro humano é totalmente diferente a dos chimpanzés. A gente é duas vezes mais alto, a gente fala vários idiomas. Tem humanos que falam fluentemente dezenas de idiomas. Coisa sobrenatural, não é? Aqueles super humans. Já viu aqueles programas de super humans? Já, já. O cara faz contas matemáticas muito mais rápidas do que computadores. Os autistas, né? Tem alguns autistas, né? Tem, tem uns que são o que a gente chama de savã, né? São extraordinariamente bons em um aspecto que é imbatível. É, o que acontece? Então, todas essas evidências foram mostrando que Darwin estava errado. A gente chama de savão, né?